E sejam bem-vindos a mais um, finalmente, mais um vídeo, mais uma aula do nosso curso de microeconomia. E hoje a gente vai falar de concorrência perfeita. Cara, eu vou rezar pra Jesus Cristo pra que o Thor não fique latindo no meio dessa gravação. Vocês sabem, né? É uma esperança quase infantil, tá ligado? Eu vou começar a aprender umas paradas de edição de áudio pra suprimir o ruído do Thor latindo, porque, cara, não é possível. Mas, enfim, reclamações à parte. Pra galera austríaca que acompanha o canal, não sei o que, é o seguinte, guys. Nessa aula eu vou tentar não abordar muito o processo de mercado, porque essa aula vai ser uma aula um pouquinho maçante, né? Pra galera que tá acostumada mais com a explicação. Eu vou ter que falar algumas coisas de cálculo, né? Pra vocês entenderem, eu consegui provar algumas coisas pra vocês matematicamente. Tá legal? Claro, vocês não vão ficar um expert em cálculo. Vai ser só uma introdução pra vocês entenderem mais ou menos conceitualmente o que eu tô fazendo. E não vai ter rigor acadêmico na definição dos limites e de derivada. É só pra vocês entenderem mais ou menos e como isso se relaciona com a teoria neoclássica, tá? Então, vamos lá. Vamos começar? Tá? Então, o que eu fiz, né? Aqui vocês estão vendo que tá naturalmente meus slides, ou seja, com a minha formatação. Mas aqui, ó, dá pra ver que a gente tem o próprio capítulo do Mankil. Por que que eu transcrevi o slide do Mankil pra um slide meu? Porque eu tive que adicionar algumas coisas, inclusive a parte de cálculo que eu coloquei aqui, tá bom? Então, as primeiras perguntas que ele fez, né? Responda as seguintes questões, depois de ler o capítulo no livro. O que é um mercado perfeitamente competitivo? Ou seja, a concorrência perfeita. A concorrência perfeita é um sistema neoclássico, é uma construção, eu diria até quimérica. Ela não tem nada de realista na realidade competitiva. Quem quiser ver o porquê vai estar no link da descrição, eu não vou falar o porquê aqui. Como eu disse, vai ser uma aula expositiva porque essa aula é um pouco mais complicada, tá? Então, eu vou ter que focar muito no conteúdo, tá bom? Mas é um mercado no qual tem vários compradores e vários vendedores e nenhum tem influência individual no preço. O produto é homogêneo e a demanda da firma é perfeitamente elástica. E as firmas, elas não têm, como ninguém tem influência no preço, as firmas, elas são price takers, ou seja, elas pegam o preço do mercado. Elas não podem criar um preço e se percolar em cima desse preço no mercado, tá certo? Esse preço, ele é dado. E isso vai ter algumas implicações dentro de algumas fórmulas que a gente vai ver em seguida. Qual é a receita marginal? Como a gente sabe, marginal está sempre relacionado a unidades adicionais. Então, a receita marginal é a receita obtida na venda de uma unidade adicional do produto, tá bom? Então, é assim, conceitualmente, pelo menos no sistema de concorrência perfeita, é até intuitivo, tá certo? Quanto você obtém por vender mais uma unidade do preço, se você não pode mexer no preço? O próprio preço, tá certo? Você compra, você vende mais um, então você recebe o preço daquela mercadoria em receita. Então, a receita marginal é igual ao preço. Como esse tipo de receita está relacionada à receita total e à receita média? Como a receita marginal é a receita pela venda de uma unidade adicional de um produto, ela é o que? A derivada da receita total, tá certo? Tem a receita e a receita marginal é a derivada da receita total, assim como o custo marginal é a derivada da função custo, e a utilidade marginal, que é o valor econômico na teoria neoclássica e austríaca, ela é a derivada da função utilidade, que seria as preferências do consumidor, a satisfação do consumidor, a função que representa isso. Então, quando a gente fala de marginal, ela é a derivada, tá certo? Da função em que ela está se referindo. No caso da receita marginal, é a função da receita, tá bom? Que no caso é preço vezes quantidade, né? E a receita média é preço vezes quantidade sobre a quantidade. É a receita sobre a quantidade. Preço vezes quantidade sobre a quantidade. Corta o denominador com o numerador, vai dar igual ao preço. Ou seja, vai ser igual à receita marginal na concorrência perfeita. Que a gente vai ver aqui em cálculo como que isso é derivado. Então, que a gente vai ver uma regra de derivação básica, mas a explicação básica que dá pra todo mundo entender sem ter conceito de cálculo é essa. Como uma empresa competitiva pode determinar a quantidade que maximiza o lucro? Como a gente já está cansado, careca de saber, a maximização de lucro, aliás, a maximização de qualquer coisa em cálculo, tá certo? É quando você iguala a derivada a zero e aí você acha a variável que maximiza aquela função, tá certo? E pra saber se é máximo mesmo, a segunda derivada tem que ser negativa, porque vai começar a decrescer, porque aquele é o ponto máximo. A gente vai ver isso com um gráficozinho de montanha que eu peguei de um vídeo do Jonathan Gruber pra exemplificar melhor. E se fosse um ponto de mínimo, né? A segunda derivada ia ser positiva, tá legal? Porque aí ia começar a subir, né? Você já atingiu o vale, o ponto mínimo. Quando uma empresa competitiva poderá fechar no curto prazo, né? É a regrinha do AVC, que eu tinha colocado uma piada de mau gosto, mas que ajuda a entender, né? Que o AVC é o Average Variable Cost, que é o custo variável médio, né? Se o preço estiver abaixo do AVC, abaixo do CVM, a empresa deve desativar as atividades no curto prazo, mas as firmas não saem do mercado no curto prazo. Então ela só vai parar de produzir, vai produzir a quantidade zero, tá certo? Porque se estiver abaixo do custo variável médio, ela vai ter que pagar tanto o custo variável quanto o custo fixo, e se ela parar de produzir, ela só tem que pagar o custo fixo. Era isso que eu tava pesquisando antes de gravar o vídeo que eu tava falando. Então pra ela, ela vai ter que pagar mais, quando tiver o preço abaixo do custo variável médio, ela vai ter que pagar mais do que se ela simplesmente não produzisse nada. Tá certo? Porque o custo fixo é um custo que você vai ter que pagar independentemente. Agora, se ela tá com o preço maior ou igual ao custo variável médio, ela paga todo o custo variável, tá certo? E se for igual ao custo variável médio, ela paga o custo fixo, tá certo? Então pra ela é indiferente produzir e não produzir. Agora, se ela tiver com o preço maior que o custo variável médio, ela paga o custo variável e uma parte do custo fixo, tá bom? Então, se for maior ou igual ao custo variável médio, ela continua produzindo. Um, porque ela estaria indiferente, tá certo? Então pra ela tanto faz produzir e não produzir. E outro, porque pra ela, ela vai estar pagando menos, o produto vai estar pagando parte do custo fixo, tá certo? Então o prejuízo vai ser menor do que ela não produzir nada, que ela teria que pagar todo o custo fixo, tá certo? Então vamos lá. Como ela poderá fechar no curto prazo? É desse jeito, preço abaixo do custo variável médio. E quando ela poderá sair do mercado no longo prazo, aí vai ser se o preço for menor que o custo total médio, e pra entrar é o contrário, né? Maior ou igual que o custo total médio, tá certo? Porque uma empresa, ela vai esperar pelo menos entrar no break-even, né? Que vai ser pagar, pelo menos, os custos dela com a venda do produto, tá certo? Nenhuma empresa entra no mercado ou se mantém no mercado tendo prejuízo, entendeu? Por isso que no longo prazo, o preço tem que estar acima do custo total médio, maior ou igual, né? Que o custo total médio, pra ela continuar no mercado. Se estiver inferior ao custo total médio, ela não vai permanecer no mercado nem entrar nele. Como a curva de oferta se parece no curto prazo e no longo prazo, né? Ela vai ser o custo marginal e no longo prazo acima do... É o custo marginal acima do custo total médio, se não me falem em memória. A gente vai ver aqui certinho que tá separado nos slides. Algumas noções básicas de cálculo, tá? Quando falamos do processo limite, limite é o conceito mais básico de cálculo, que é pra que ponto uma função tende quando a variável tende pra outro ponto. Quando a gente aprende em álgebra, o intervalo bolinha aberta, bolinha fechada, o bolinha fechada significa que o x, ele entra naquele ponto, naquele intervalo. E a bolinha aberta é quando o x, ele não... Ele passa por todos os pontos menos aquele ponto que tá uma bolinha aberta, entendeu? Então, o x, ele não é aquele valor. E na parte de limite, né, de tendência, a gente vê que o x, ele se aproxima daquele valor, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Todo limite é bilateral, tá certo? Mas ele não é aquele número específico. Por exemplo, se o x tende a 1, né, do lado negativo, ele vai ser 0,999999... Ele vai estar andando como se ele tivesse uma esteira, ele nunca chega no valor. Propriamente dito, do outro, ele vai estar 1,000000000000001, né, vindo do lado positivo pro lado negativo, vindo da direita pra esquerda, tá certo? Então, quando ele tende a um valor, o x é a variável independente, o y, que é o f de x, ele é a função, em função da variável dependente, né, o x e o y, quando a gente vê no gráfico, em álgebra, né, em tanto função de primeiro grau, função quadrática, né, o y, ele é a função do x, né, como o custo é a função da quantidade, e por aí vai, tá certo? Então, o x, ele caminha pra esse valor, mas ele não é esse valor, ele se aproxima muito desse valor. Então, uma das propriedades do numit é que a gente pode substituir o x por aquele valor pra saber o valor para o qual o y tende, quando o x tende a determinado valor. E o valor para o qual o y tende, o valor para a qual a função tende, é o limite, entende? Que é onde a função também vai estar tendendo, também vai estar caminhando igual ao x, tá certo? Mas que ela nunca é o valor propriamente dito, ela se aproxima muito, muito, cada vez mais, mas ela não é o valor propriamente dito, tá certo? Aí, ó, falamos de uma incógnita que tende a ser um determinado número, ou seja, no limite, essa incógnita nunca vai ser um número, tá certo? Mas vai se aproximar muito, exatamente o que eu acabei de falar, de tal maneira que não se consiga estabelecer uma distância que vai separar o número da incógnita, ou seja, é uma aproximação, um cálculo, tudo é uma aproximação, principalmente quando a gente fala de derivado, integral, tá certo? Em poucas palavras, um limite é o número para o qual y é igual a f de x, difere arbitrariamente muito pouco quando o valor de x difere de x0 arbitrariamente muito pouco também, ou seja, quando o valor de x difere muito pouco do valor que ele tende, entende? É basicamente o que eu falei já, né? E o y é a mesma coisa, né? Só que o y vai tender para outro valor em função da equação que define f de x, tá certo? Portanto, uma das propriedades do limite é que podemos substituir o valor da variável independente de x para o valor o qual ela tende, tá certo? Para a gente achar o valor em que f de x tende. Contudo, muitos limites, caso substituíssemos o valor diretamente sem aplicar propriedades algébricas, eu coloquei aqui, tá no singular, tá errado, né? É português, né? Economista sabe fazer continha, mas não sabe concordância numeral, direito. É um animal, né? A gente faz as coisas e não presta atenção, tem que fazer revisão toda hora de slide, é foda. Nos leva a uma indefinição, que é uma divisão de 0 por 0, tá certo? Se você substituir o valor direto, muitas vezes você pode chegar a uma indefinição, porque 0 dividido por 0 é tantos números reais, imaginários, todos os números possíveis. Se você multiplicar qualquer coisa por 0, vai dar 0, tá certo? Então, qualquer indefinição significa que qualquer coisa pode ser o resultado. Você não sabe qual vai ser o resultado. Então, quando você chega a uma divisão 0 por 0, a gente usa, geralmente, propriedade de mínimo múltiplo comum, a gente utiliza a fatoração, para a gente conseguir cancelar as variáveis que dariam 0, e aí chegar realmente num valor numérico, e aí sim fazer substituição, tá certo? Então, a gente geralmente deixa no artifício, continua deixando a variável como uma variável, não coloca o valor, que chegaria em 0, tá certo? E aí a gente aplica essas propriedades para chegar num valor diferente, e finalmente achar o valor que seria a indefinição, tá certo? Limites são representados da seguinte forma. Limite de f de x, quando x tende a a, o a é aqui de x0, né? Que é o valor para o qual x tende, e aqui tem a equação da função. Por que eu não coloquei ax mais b, ou ax quadrado mais bx mais c? Porque pode ser qualquer grau a função, tá certo? Então, eu coloquei assim, ah, qualquer polinômio, tá certo? Então, eu coloquei a equação da função. Mas, enfim, a gente descreve assim, tá certo? Limite de f de x, quando x tende a a, e aqui você tem a equação da função f de x, tá certo? E aí uma das propriedades que você pode substituir o x por o valor que vai aparecer aqui. Pela propriedade de substituição, podemos substituir x por a, caso encontremos uma indefinição, fatoração, artifício matemático, né? Geralmente os dois juntos. A equação derivada diferencial de uma função mede a variação de uma função de acordo com a variação na variável independente quanto a esta segunda variação tende a zero. Ou seja, ela vai medir a variação na função quando é uma variação quase instantânea. Ou seja, naquele ponto, quando a variação na variável independente, a variação em x, ela foi quase nula, tá certo? Quando estiver muito próximo de zero. Seria uma, entre aspas, como fala naquela série de cálculos, esqueci o nome. Essência do cálculo. The essence of calculus. Eu podia ter colocado aqui também. Mas, cara, se você não fala inglês, esquece. Você não vai entender nada dessa série. Mas, enfim. É como uma, entre aspas, taxa instantânea de mudança, tá certo? Por isso que a gente está falando em termos marginais. Se eu aumentar em uma unidade essa variável, quanto a função dela vai alterar, tá certo? Isso que a gente fala em derivada. Um exemplo clássico de derivada e de derivada quadrática, né? De derivada ao quadrado. É quando a gente aprende em física a fórmula da velocidade. Que é v igual a delta s sobre delta t. Como a gente sempre trata no primeiro grau, a gente só faz uma diferenciação em cima, uma diferenciação embaixo, normal, sem aplicar o conceito de derivada. E aí a gente acha a velocidade, né? Mas esse delta s vai ser a variação na função espaço sobre a variação na variável independente tempo. Tá certo? Então, o espaço é uma função do tempo. Tá certo? Então, a gente descobre a velocidade, que é a derivada da função espaço sobre a função tempo, né? A variação de espaço sobre a variação do tempo. E a aceleração é a variação na velocidade sobre a variação do tempo. Então, vai ser a, vai ser delta s sobre delta t sobre delta t. Por isso que é sempre medida em metros por segundo ao quadrado. Porque você divide pelo tempo duas vezes. Tá certo? Então, seria a derivada quadrada, né? Que vai dar a velocidade... Derivada quadrada da velocidade, né? Derivada da velocidade. Exato. Enfim, a equação derivada diferenciada é uma função, tá? Aqui a gente já leu. Equações diferenciais. Regra da potência. Qual a relação entre receita marginal, receita total e receita média, né? E aqui eu provo pela derivada. Aqui eu dou a definição da derivada. A receita marginal é a variação na receita pela venda de uma unidade adicional do produto. No sistema de concorrência perfeita, com o preço constante, ela é igual ao preço e a receita média, como eu já falei anteriormente. Abaixo, usamos conceitos de limite, equação e equação diferencial, para descobrir que a receita marginal é igual à receita média e ambas são iguais ao preço. Tá certo? A derivada, né? Taxa de variação quase instantânea. Por quê? Porque é uma aproximação de uma curva. Ela também é reta tangente. Ela mostra a inclinação da curva. Por exemplo, a elasticidade, ela é a derivada da demanda, tá certo? Da curva da demanda. Porque ela vai determinar a inclinação da demanda, tá certo? E a mesma coisa com a elasticidade da oferta. E no caso da teoria do consumidor, a inclinação da curva de indiferença é a taxa marginal de substituição, tá certo? E da receita orçamentária é a taxa marginal de transformação. Por quê? Ela vai ser a inclinação de ambas, tá certo? Então, assim que a gente descobre, por exemplo, que a elasticidade da demanda e da oferta, ela é encontrada pela derivada, tá certo? Então, tá. Aqui a gente tem a variação na função sobre a variação na variável independente, é igual ao limite, quando a variação em x, o dx ou delta x, tender a zero, é a função de delta x mais x menos f de x sobre delta x, tá legal? Isso daqui é decoreba, gente. É coisa que você tira do gráfico. Muita coisa de cálculo você tira da intuição do gráfico, tá certo? Você analisa a lógica do gráfico, tá certo? Quando delta x tende a zero. Por quê? Porque a gente tem uma secante, que é uma reta que atinge dois pontos, e a gente quer achar tangente, que vai determinar a inclinação. Então, é uma aproximação quando delta x tende a zero. Por quê? Quando delta x tende a zero, essa secante, ela tende a virar uma tangente. Se aproxima muito, em vez de ser uma variação, ela vai ser unicamente esse ponto. Então, vai ser uma reta que intersecta só um ponto da curva, tá certo? Que vai ser a reta tangente que determina a inclinação da curva naquele ponto específico. Tá certo? Então, o f de x vai tender a f de x zero, né? E o x vai tender a x zero e delta x vai tender a zero, tá certo? Então, na tangente, esse delta x aqui vai tender a zero, tá certo? O x vai vir para cá, para o x zero, tá certo? E aí, a gente tem uma regra de derivação, a gente pode resolver por esse limite, tá certo? Mas uma das n regras de derivação, tem várias regras de derivação, mas a mais famosa é a power rule, né? Que é a regra da potência. É o quê? Você tem o coeficiente, né? Que vai multiplicar o x, tá certo? Que vai multiplicar a variável independente. E aí, o x vai estar, dependendo do grau da função, ele vai estar elevado a um determinado número. Aqui, o x está a primeira, seria uma função linear, tá certo? Então, esse expoente que multiplica o x, ele vai multiplicar o coeficiente e ele vai subtrair 1 depois, tá certo? Então, o expoente, ele multiplica o coeficiente, tá certo? Aqui, a gente representou pelo a, pode ser qualquer número, tá certo? Multiplica pelo a e ele vai continuar multiplicando o x. E aqui, no expoente depois, que ele tombou, depois que ele veio multiplicar o coeficiente, ele vai subtrair 1, tá certo? E nesse caso, ficou x a zero. E x a zero, qualquer número elevado a zero, é 1, tá certo? Então, o a já multiplicou 1, continuou a, e agora multiplicou o outro 1 do x, né? Virou x zero, virou 1. Multiplicou, ficou só a, tá bom? x elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. E a receita marginal é a derivada da receita, né? Sobre a derivada da quantidade. Então, você tem aqui, ó. Uma receita é preço vezes quantidade, né? Na concorrência perfeita, as firmas são price takers, o preço é fixo, então ele vai ser o a, ele vai ser o número que vai acompanhar o x, que no caso vai ser a quantidade, tá certo? Aí a derivada receita marginal vai ser o preço, pela regra da potência, porque aconteceu exatamente isso daqui, tá certo? Que é o preço vezes quantidade, quantidade elevado a 1, tá certo? Tombou o 1, ficou preço vezes quantidade elevado a 1 menos 1, aí ficou preço vezes 1, ficou igual ao preço, tá certo? E aqui na receita média, é aquilo que eu mostrei pra vocês, né? Receita sobre quantidade, que é receita é preço vezes quantidade, aí sobre a quantidade, corta o que de cima com o que de baixo, o que do numerador com o que do denominador, e aí você vai chegar que é igual ao preço, então se ambas são iguais ao preço, ambas são iguais, logo na concorrência perfeita, receita marginal é igual ao preço, que é igual a receita média, entendeu? Por quê? Porque o preço é W, por ser fixo, elas são price takers, elas não fazem preço, tá certo? Em teoria, né? E provando a regra da potência, derivando o custo marginal, né? Aí aqui eu dei uma função custo, eu derivei o custo marginal pela regra da potência, mesmo esquema, né? Constante não deriva, tá certo? Então ela vai ser igual a zero. Isso é importante. Por quê? Porque a derivada mede uma variação. Então é natural que a constante não deriva, ela seja igual a zero, tá certo? E aqui pela regra da potência, a gente chega em 4Q, tá certo? E aqui, o que eu fiz embaixo? Eu fiz a derivada por definição, tá certo? Eu fiz todo o cálculo bonitinho, por definição, passo a passo, e aqui eu cheguei que o custo marginal é igual a 4Q. Então a gente viu aqui que a power rule, a regra da potência, ela é válida, tá bom? Então eu fiz aqui passo a passo a derivação, tá certo? Eu troquei o C, né? O Q do C de Q, pelo delta Q mais Q, que faz parte da definição, né? De derivada, tá certo? E aí eu fiz a regra quadrática, né? Da soma, que é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, e aí eu cheguei que delta Q mais Q quadrado é igual a essa expressão aqui. E aí eu fiz a distributiva, aqui bonitinho, tá vendo? A distributiva, aqui bonitinho, né? E aqui, ó, como é menos C de Q, eu coloquei o C de Q entre parênteses e distribui o sinal, certinho, menos 100, menos 2Q quadrado, tá certo? E aqui eu fiz os cancelamentos, né? C positivo com C negativo, corta, vai dar zero. Mais 2Q quadrado, menos 2Q quadrado, vai dar zero, também corta. E aí, aqui eu cheguei, ó, aqui ficou 2Q quadrado, mais 4Q vezes delta Q, sobre delta Q, tá certo? Aqui tá multiplicando, aqui também tá multiplicando, tá certo? Aqui corta o delta Q com Q quadrado, vai ficar só delta Q normal, e aqui o 4Q mais, o 4Q vezes delta Q, corta o delta Q que tá multiplicando, e aqui vai ficar 2 delta Q mais 4Q, né? E propriedade do limite, substituir delta Q por zero, finalmente aqui, ó, a gente, 2 vezes zero, 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 mais 4Q, aqui ficou que o custo marginal é igual a 4Q, tá certo? Certinho, tá? Aqui, passo a passo, tá? Se você multiplicar, se você substitui-se direto, você ia chegar numa indefinição, aqui ia ficar zero, e aqui resolvendo ia ficar zero também. Então, por isso que foi importante a gente fazer a substituição pra não chegar numa indefinição, tá legal? Ia ter uma divisão por zero ou uma indefinição, e divisão por zero, a gente sabe que não dá pra calcular, tá certo? Então, eu tive que deixar em função de delta Q, resolver tudo em artifício pra depois substituir o valor, aqui, ó, no finalzinho da equação, tá certo? Vocês não precisam decorar isso, tá? Só passei porque eu queria provar matematicamente pra vocês, e não simplesmente falar, ó, RMG igual a RM igual a P, não, você não vai simplesmente falar amém pra isso, eu tenho que mostrar pra vocês matematicamente que isso realmente bate, entendeu? Então, ó, o custo fixo é igual a 100 unidades monetárias, aqui, né, o custo variável é 2Q quadrado, pelos rendimentos decrescentes vai ser uma função quadrática, tá certo? Também, se não fosse uma função quadrática, a gente não conseguiria fazer a regra de maximização da, regra de maximização do lucro, né, porque ia ficar que o custo marginal não ia ter uma multiplicação por Q, e do lado da receita marginal também não, então os valores não iam bater um com o outro, né, então é importante aqui que esteja sempre em função quadrática pra cima, né, a função do custo. O custo fixo é igual a 100 unidades monetárias, o custo variável é 2Q. Então, o que eu só mostrei, né, que bateu com a definição que a gente teve na parte de custo, né, CT igual a CF mais CV, né, custo fixo mais custo variável. Tá certo? Custo variável varia em função da quantidade, custo fixo é fixo, ele é uma constante, tá bom? Pela regra da potência a gente acha 4Q, pra provar a regra da potência resolver a equação diferencial da função custo pela definição de derivada, né, pra encontrar o custo marginal. Todavia, chegaremos a uma indefinição caso substituíssemos. Delta Q por zero logo de início, tal, 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 tal. Tá, aqui eu só expliquei o que eu já falei pra vocês, tá bom? O resultado foi o mesmo, validando a regra. Show. Agora, vamos, chega dessa punhetinha de cálculo que vai quebrar a cabeça de vocês e vamos começar a falar da parte teórica, né? Introdução, um cenário, tá? A gente tem aqui um exercíciozinho, né? Três anos depois de se formar, você decide montar seu próprio negócio, você deve decidir o quanto produzir, que preço cobrar, quantos trabalhadores contrataram, etc. Que fatores devem afetar essas decisões? Os custos, abordados no capítulo anterior, e o sistema de concorrência que você está inserindo. Inicialmente, estudaremos o comportamento das empresas em mercados perfeitamente competitivos, né? Que é a concorrência perfeita. Objetivo, né? Maximizar o lucro. Grande número de compradores e vendedores, nenhum com influência individual nos preços, chamado pelo modelo neoclássico de poder de mercado. Esse slide foi eu que fiz, tá? Em base numa planilha, né? Que eu tinha do, acho que do Pindic, ou do ou do Vasconcelos. Eu não vou lembrar agora. Mas enfim. O objetivo é maximizar o lucro, grande número dos vendedores e compradores, nenhum tem influência individual nos preços, né? Que os neoclássicos chamam de poder de mercado. Firmas de pequeno, de pequeno porte, né? Baixo volume de capital, produto homogêneo, tá certo? Então existe uma substituição perfeita. Ele não precisa ser homogêneo, assim, no sentido estrito da palavra, mas ele tem que ser percebido pelos consumidores como homogêneo. Preço formado pelo processo de equilíbrio de quantidade ofertada e demandada, conforme anteriormente visto no gráfico Valraseano. A curva da demanda da firma é perfeitamente elástica, ou seja, não é a do mercado, que é aquela que a gente vê no equilíbrio, mas é a demanda da firma, é perfeitamente elástica, ela é horizontal. Aqui tem um problema lógico, né? Porque se a empresa baixasse o preço, ela ia obter toda a demanda do mercado, ia quebrar todos os competidores, ia sair de um sistema de concorrência perfeita para um monopólio. Mas vamos deixar essa inconsistência de lado, mas é isso aí. A ausência de poder de mercado torna o preço constante, dado, e as firmas são tomadores de preço, price takers, sem barreiras de entrada, livre entrada e saída de firmas no mercado, né? Mas elas só vão entrar e sair no longo prazo, no curto prazo, as firmas podem não produzir, tá certo? Mas elas não saem no mercado, nem entram, porque as firmas que entrariam, elas enfrentariam um problema do custo fixo, tá certo? porque as firmas que já estariam atuando no mercado já teriam um custo fixo pago e as firmas novas elas teriam que pagar o custo fixo para entrar no mercado. É uma construção quimérica, como eu falei, não representa o real processo de mercado, né? É uma abstração por conveniência matemática, vê aquele artigo no link da primeira aula e também no final dessa aula aqui no PDF que eu já upei e que vai estar no link na descrição, vai ter vários links úteis, talvez eu coloque na descrição do vídeo também, inclusive um desses links é um artigo meu recente que eu falo sobre o processo de mercado e concorrência perfeita. Receita de uma empresa competitiva, receita total, preço vezes quantidade, a gente já sabe disso, receita média, vai ser a média, então vai ser a receita total sobre a quantidade e vai dar igual ao preço, substituindo a receita, a equação da receita. Receita marginal é a derivada da receita, já mostrei para vocês que ela vai ser igual ao preço, então beleza, mudança na receita total a partir da venda de uma unidade adicional, então beleza. A receita marginal é igual ao preço, para uma empresa no mercado de concorrência perfeita, como que eu vacilei aqui, o logo está em cima do título, eu devia ter formatado direito isso daqui, passou pelo radar isso daqui, foi mal. Uma empresa competitiva pode continuar a aumentar a sua produção sem afetar o preço de mercado, assim cada aumento de uma unidade em Q, na verdade seria Q, mas o Manc e o Mongol deixou como Q maiúsculo, porque Q é a quantidade da firma, mas abstrai e finge demência. Faz com que sua receita sub em P, ou seja, a receita marginal é P, R, M, G é igual a P é verdadeira apenas na concorrência perfeita. Nos slides anteriores vimos a prova matemática dessas afirmações, isso daqui foi eu que coloquei no finalzinho. Por que só na concorrência perfeita? Porque a empresa que pode controlar o preço, a receita de imunidade adicional não necessariamente é o preço que está sendo praticado agora, certo? Pode ser um preço maior. E no caso da concorrência perfeita, como ela não altera o preço, a receita marginal sempre vai ser o preço do mercado. Maximização de lucro, só ver se está certinho, maximização de lucro. Qual a quantidade que maximiza o lucro, né? É aquilo que eu falei para vocês, para a gente achar o ponto de máximo a gente iguala a derivada a zero, igualando a derivada de lucro a zero, a gente vai ter que a receita marginal menos o custo marginal é igual a zero, passa o custo marginal negativo para o outro lado, a gente vai ter que a receita marginal é igual ao custo marginal. Para encontrar a resposta, pense na margem. Se quer aumentar em uma unidade, a receita subirá por receita marginal e o custo aumentará por custo marginal. Se a receita marginal for maior que o custo marginal, vai ter uma elevação de quê? Ou seja, produzindo uma unidade adicional, você vai ter um lucro ainda maior. se a receita marginal for menor que o custo marginal, vai ter uma redução de quê? E o lucro será menor. Será... Hã? Ele colocou errado aqui, seria menor, né? No caso, se a receita marginal for menor que o custo marginal, o lucro será menor. Então, a redução de quê? E o lucro será menor. O manco escreveu errado. Eu só dei contra o C, contra o V, é isso. Tá? Eu vou corrigir, eu vou ter que fazer uma revisão geral antes de bosta, né? O manco escreve merda e aí fica difícil na hora da minha explicação. Mas, enfim, o lucro será menor, tá? Aqui tá errado. Tá escrito errado. Dessa forma, o ponto ótimo do lucro máximo se encontra em receita marginal igual ao custo marginal ou lucro marginal igual a zero. É uma regra de cálculo da maximização, né? Igualando a derivada a zero, segundo a derivada a negativa, né? Como se estivessem subindo um monte, que eu vou mostrar aqui embaixo. No topo ou máximo não há mais como subir, sendo um passo adicional necessariamente um passo pra baixo. Então, você tá vendo aqui, quando a receita marginal for maior que o custo marginal ele tem que produzir mais, tem que continuar subindo a montanha, tá certo? Quando elas se igualam ele tá no topo da montanha, tem zero, não vai ter como subir mais, tá certo? E aqui, quando o custo marginal for maior que a receita marginal, ele tá tendo prejuízo, né? Prejuízo no sentido da unidade na margem, tá certo? Ele pode estar até tendo um lucro contábil, mas ele tá deixando de ganhar o máximo que ele ganharia se ele reduzisse a quantidade produzida. Custo marginal e abastecimento da firma, né? Em QA, que é esse primeiro ponto aqui, eleva-se Q pra aumentar o lucro, de modo, ó, igualar a receita marginal com o custo marginal, tá certo? aqui é o ponto que iguala, e aqui com essa quantidade ele não vai estar obtendo o lucro máximo, então ele vai ter que tender aqui pro Q1, tá certo? Em QB, vai ser maior, ele vai ter que reduzir Q pra Q1, pra aumentar o lucro, então em Q1, ele vai ter a maximização do lucro, igualando as duas, que é o ponto que intersecta aqui a receita marginal com o custo marginal, tá certo? E a receita marginal, ela é horizontal, ela nunca muda, porque ela é price taker, a firma não pode alterar os preços, tá certo? Porque a demanda da firma é horizontal, elástica, tá legal? Quando se muda aqui, é uma redução do lucro, então ela tem que estar aqui, essa é a quantidade ótima de produção, é o nível ótimo. Custo marginal, a decisão de abastecimento da firma, se o preço aumentar pra P2, então o ponto ótimo também vai se alterar aqui pra cima, tá certo? Subirá de Q1 pra Q2, a quantidade, tá vendo? Curva de custo marginal determina a Q da empresa, que seria o Qzinho, né? O manteu aqui fez uma puta cagada em deixar como Q maiúsculo, mas tudo bem, abstrai fins de demência. A curva de custo marginal é a curva da oferta da empresa, tá certo? No curto prazo é só o custo marginal, não é o custo marginal acima do custo médio, isso é só no longo prazo, no curto prazo é só a curva de custo marginal. Opa! Desativação versus saída, né? Desativar é parar de produzir, produzir Q0, mas ela continua no mercado, né? Saída é a decisão de longo prazo de deixar o mercado, a firma fechar as atividades. É uma diferença fundamental, se a firma for desativada em curto prazo, terá que pagar custos fixos, porque é um custo que não depende da quantidade produzida. Se sair no longo prazo, os custos serão zero, tá certo? Porque ela não vai ter que pagar nem o custo fixo, ela vai fechar as portas. A decisão da empresa de suspender a atividade no curto prazo, regrinha da VC, que eu falei pra vocês, né? O custo de desativação, perda de receita, receita total, benefício, economias de custo, né? Não vai ter que pagar o custo variável, ainda deve pagar os custos fixos, né? Então a empresa vai suspender as atividades se a receita total for menor que o custo variável, dividindo ambos os lados, ambos os lados, porque a gente vai ter que preço, vai ter que ser menor que o custo variável médio pra empresa produzir zero no curto prazo, que é o que a gente já falou lá atrás, tá certo? A curva de oferta de curto prazo da empresa em concorrência perfeita, acima do custo variável médio, é a curva de custo marginal, tá certo? A curva de oferta de curto prazo da empresa é a porção da curva de custo marginal acima do custo variável médio, tá certo? Então se o preço for maior que o custo variável médio, a empresa produz a quantidade na qual o P é igual ao custo marginal, tá certo? Então é o custo marginal, falei besteira lá atrás, né? O custo marginal acima do custo variável médio. Se o preço for menor que o custo variável médio, a empresa ela não vai produzir nada, ela vai desativar, tá certo? Pela regrinha de desativação da firma no curto prazo, certo? A irrelevância dos custos irrecuperáveis, SankCost, falácia do custo irrecuperável. O custo recuperável é um custo que já ocorreu e não pode ser recuperado, no longo prazo seria uma espécie de custo fixo no longo prazo, tá certo? E no curto prazo é o custo fixo. Os custos irrecuperáveis devem ser irrelevantes para as decisões, você deve pagá-los independentemente da sua escolha. Custo fixo é um custo recuperável, a empresa deve pagá-los quando produz ou é desativado. Então, o custo fixo é irrelevante quando a empresa decide suspender as atividades, ou seja, só vai levar em consideração o custo variável, como a gente viu anteriormente. Decisão de saída no longo prazo, eu já falei pra vocês o que era, agora a gente vai ver matematicamente. custo de sair vai ser a receita total, a receita que ela deixou de obter, benefício de sair e redução de custos, custo total, custo fixo zero em longo prazo, ou seja, se ela sair do mercado, ela não vai ter que pagar custo nenhum, tá certo? Porque ela não vai ter que produzir mais nada, tá certo? E ela não vai ter que produzir mais nada e ela não vai existir mais como firma, então ela não vai ter que pagar o custo fixo também. Assim, a empresa vai sair se a receita total for menor que o custo total, tá certo? Divida ambos os lados pela quantidade da firma, a gente vai ter que o preço vai ter que ser menor que o custo médio, o custo total médio, que é a mesma coisa, tá certo? Então, a decisão de saída no longo prazo, o preço tem que ser menor que o custo total médio. E a decisão de entrada é exatamente o contrário, né? Ela tem que esperar um lucro, então o preço vai ter que ser maior que o custo total médio, tá certo? Divida ambos os lados porque a receita total tem que ser maior que o custo total, então a gente vai ter que se a gente dividir tudo isso por quê? Por que que a quantidade produzida pela firma, a gente vai ter que o preço vai ter que ser maior que o custo total médio, como eu já falei antes, né? E aqui, a curva de oferta no longo prazo vai ser o custo marginal acima do custo total médio pela mesma regra, né? Porque pra ela continuar no mercado, tem que pagar o custo total médio, então vai ser aqui, a partir do break-even point, né? Que vai ser a partir do momento que o produto se paga, né? Então vai ser a curva de um custo marginal acima do custo total médio, tá certo? Como eu já falei antes, abastecimento do mercado, suposições, todas as empresas existentes e potenciais novos operadores têm custos idênticos, tá certo? Custos de uma empresa não mudam conforme outras empresas entram ou saem do mercado, então isso é uma suposição totalmente realista, irrealista, né? O número de empresas do mercado é fixo no curto prazo devido aos custos fixos, né? E a regra da desativação não vai fazer a empresa sair do mercado, e variável no longo prazo, devido à liberdade da empresa de entrar e sair de todos os custos serem variáveis. Curva de oferta de mercado de curto prazo, né? Aqui a gente tem, ó, enquanto o preço for maior ou igual ao custo variável médio, cada empresa irá produzir a quantidade que maximiza o lucro, derivada do lucro igual a zero, lembre-se do capítulo 4, em cada preço a quantidade de mercado abastecido é a soma das quantidades fornecidas por todas as empresas, ou seja, a curva de oferta do mercado vai ser a soma das quantidades ofertadas de cada empresa, ou seja, vai ser a soma das quantidades de cada curva de oferta. Aqui a gente tem um exemplo de mil empresas idênticas, então, se mil empresas idênticas, todas as empresas vão produzir essas respectivas quantidades, então a curva de mercado vai multiplicar a quantidade de firmas, e aqui a gente tem que se vão ser mil firmas, esses valores todos vão ser multiplicados por mil, legal? Então aqui, ó, a quantidade ofertada no mercado vai ser mil vezes a quantidade produzida por cada empresa que vão ser essas daqui, certo? Então, super simples, super fácil, super intuitivo. Entrada e saída no longo prazo, o número de empresas varia, né, devido a livre entrada e saída. Se as empresas obtêm lucro econômico positivo, mais empresas vão entrar no mercado querendo pegar esse lucro, de modo que o lucro econômico vai ser igualado a zero. O lucro contado, ele vai ser positivo, mas vai ser a melhor alocação que poderia estar fazendo dos fatores de produção, tá certo? Ele não ia estar nem ganhando, nem perdendo, nem estar produzindo aquele bem ou estar em outro mercado, tá certo? Seria uma indiferença, né? O lucro econômico seria o custo de oportunidade sendo igualado, né? Os custos incorrendo no custo de oportunidade também será igualado à receita, tá certo? Então, dessa forma, ele não estaria ganhando, nem perdendo estar nesse mercado ou estar em qualquer outro mercado, tá certo? Então, o lucro econômico, ou seja, contando os custos de oportunidade, ele vai ser igual a zero, mas o lucro contábil, ou seja, a receita menos os custos explícitos, vai estar maior que zero. Então, ele vai estar ganhando contabilmente, mas economicamente tá indiferente, certo? Aí, como eu falei, novas empresas entram, o abastecimento de curto prazo se desloca pra direita, a curva da oferta se desloca pra direita, diminuindo o preço, como a gente viu no gráfico do equilíbrio, reduzindo os lucros e ela desacelera os lucros daquelas empresas que estavam já estabelecidas nesse mercado. Se as empresas incorrem em perda, as empresas vão sair do mercado, a curva da oferta vai se deslocar pra esquerda, vai aumentar o preço, e aí os lucros vão aumentar de modo a chegar a zero também, tá certo? Então, é um equilíbrio de longo prazo, tá certo? Algumas empresas saem, abastecimento de mercado de curto parso, muda para a esquerda, o preço aumenta, reduzindo as perdas das empresas remanescentes e chegando no lucro zero também. condição de lucro zero, equilíbrio de longo prazo, que eu acabei de falar, o lucro econômico vai ser zero e o processo de entrada e saída é completo quando o lucro econômico chega a zero. Vai ocorrer quando o preço vai ser igualado ao custo total médio, então o equilíbrio aqui da oferta vai ser condicionado pelo preço igualar ao custo total médio. Dado que as empresas produzem no ponto em qual o preço é igual ao receita marginal igual ao custo marginal, a condição de lucro zero é essa. Que vai ser preço igual ao custo marginal que vai ser igual ao custo médio. Beleza? Lembre-se de que o custo marginal intersecta o custo total médio no ponto mínimo do custo total médio. Certo? Então, assim, no longo prazo o P vai ser o mínimo do custo total médio. Tá certo? Então a gente acha o ponto mínimo do custo total médio pra achar o preço. Porque as empresas permanecem em negócios se o lucro é zero. Lembre-se de que o lucro econômico é a receita menos todos os custos incluindo o custo de oportunidade. Certo? Ou seja, ele vai ter lucro contábil mas não vai ter lucro econômico. No equilíbrio de lucro zero se as empresas geram receita suficiente pra cobrir esses custos o lucro contábil é positivo. Como eu falei, ele vai ter lucro contábil mas pra ele tipo, mas é diferente ele tá atuando naquele mercado ou em qualquer outro mercado. Então o lucro econômico seria zero. Tá certo? A curva de oferta de mercado no longo prazo no longo prazo a empresa típica ganha lucro zero a curva de oferta de mercado no longo prazo é horizontal em P é igual ao custo total médio mínimo. Tá certo? Então a curva de oferta ela seria totalmente elástica. Tá certo? O que é algo que não existe, né? Dadas as limitações dos fatores de produção. Mas a gente vai ver isso aqui embaixo. que é o preço custo total médio mínimo então a curva de oferta aqui é nesse ponto aqui que o preço é o custo total médio mínimo. Efeitos de longo prazo de curto e longo prazo no aumento da demanda. A empresa começa no equilíbrio de longo prazo mas um aumento na demanda eleva o preço. Tá certo? Lei da oferta e da demanda. Ao longo do tempo os lucros induzem entrada de empresas novas ou seja os lucros maiores causados pelo aumento de preço vão levar ao aumento da oferta novas empresas vão entrar no mercado então a curva da oferta S1 muda pra S2. Tá vendo? Deslocando a curva da oferta pra direita e reduzindo o preço de novo. Levando os lucros de curto prazo para a empresa conduzindo a lucros zero restaurando no equilíbrio de longo prazo. Tá certo? Então entrada de firmas longo prazo vai restaurar o equilíbrio com o deslocamento da curva da oferta de novo para o preço inicial e vai ter um aumento na quantidade e o mercado cresce. Tá certo? Por que a curva de oferta de longo prazo pode ter inclinação ascendente? Ela não pode ela vai ter porque as condições que a gente vai ter aqui embaixo são sempre verdadeiras. A curva de oferta de longo prazo será horizontal se todas as empresas tiverem custos idênticos ou seja isso é falso na realidade então ela não vai ser horizontal primeiro por esse motivo e dois os custos não mudarão à medida que outras empresas entrem ou saiam do mercado o que também é falso porque a demanda pelos fatores de produção e pela matéria-prima aumenta os preços desses fatores de produção e dessas matérias-primas. então todas essas afirmações elas são sempre negativas porque cada empresa tem um custo diferente exatamente por isso daqui ser verdadeiro porque quanto mais firmas tem no mercado mais os fatores de produção são demandados e quanto mais os fatores de produção são demandados mais o preço dele sobe. Tá certo? Então ela sempre vai ser sempre vai ter uma inclinação ascendente ela nunca vai ser horizontal. Tá certo? Por quê? Porque os fatores de produção não são ilimitados e naturalmente se aumentam a demanda por eles vai aumentar o seu preço. Tá certo? Esse daqui influencia nesse. Se nenhuma dessas hipóteses for verdadeira nunca são a curva de oferta de longo prazo se inclinará para cima. Nunca são por quê? Por conta da escassez da limitação dos fatores de produção. Empresas têm diferentes custos isso daqui é um fato como o preço aumenta empresas com menores custos terão dificuldade de entrar no mercado antes daquelas com custos mais elevados. Por quê? Porque as empresas com custos mais elevados vão ser incentivadas a entrar quando o preço for mais elevado porque elas vão poder pagar os custos dela. Novos aumentos em P estimulam as empresas de alto custo a entrar no mercado que eu acabei de falar que aumenta a quantidade de abastecimento no mercado por isso a curva de oferta do mercado de longo prazo se inclina mais para cima. Em qualquer preço dado para a empresa marginal ou seja, a empresa que primeiro sairia se o preço fosse menor que aquele o preço vai ser igual ao custo total médio mínimo e o lucro vai ser zero. ela vai estar no ponto de break even no ponto em que ela paga os seus ela paga os seus custos de produção com a receita que ela tem. Certo? Então é a receita é a empresa que sairia se o ponto fosse se o preço fosse menor do que ele é. Para as empresas de baixo custo o lucro vai ser maior que zero. Certo? Porque as empresas de baixo custo elas vão ter um custo menor do que o preço um custo total médio menor que o preço e por conta disso elas vão poder estar ganhando mais do que essas empresas marginais essas empresas de custo mais elevado. Então aqui também teve um errinho empresas de menores custos terão dificuldade de entrar no mercado e na verdade elas vão ter uma vantagem em relação às empresas com custos mais elevados. Então vamos lá. Aumento de custos com as empresas que entram no mercado. Por que? Vai aumentar a demanda pelos fatores de produção. Em alguns setores a oferta de insumo fundamental é limitada. Por exemplo a quantidade de terras aptas para a agricultura é fixa. Na verdade a oferta não só de insumo mas a oferta dos fatores de produção tanto trabalho quanto capital é limitada. É escassa. É finita. Então a entrada de novas empresas aumenta a demanda por esse insumo e pelos fatores de produção e eleva os preços deles. Isso aumenta os custos de todas as empresas. É fato. Assim o aumento de P é necessário para elevar a quantidade fornecida no mercado ou seja o preço dos insumos e dos fatores de produção de modo que a curva de alimentação seja ascendente. Tá certo? Então tem uma limitação quando mais é demandado quanto mais os fatores de produção são demandados mais caros eles ficam e menos vai ser a quantidade adicional produzida por cada firma por conta desse encarecimento e desse aumento de custos. Conclusão eficiência de mercado competitivo maximização de lucro custo marginal e receita marginal clássico competição perfeita preço igual receita marginal então no equilíbrio competitivo isso é igual a isso que é igual a isso então isso é igual a isso tá certo? Lógica preço igual custo marginal lembre-se de que o custo marginal é o custo de produção da unidade marginal ou seja da unidade adicional e P é o valor para os compradores da unidade marginal tá certo? Porque o preço não vai mudar pela firma a firma não vai poder aumentar o preço tá certo? Então o preço vai ser igual ao que os compradores vão pagar por mais uma unidade daquele produto então o competitivo equilíbrio você viu que aqui meio Google tradutor traduziu na ordem justa aposta competitivo equilíbrio competitive equilibrium na verdade é equilíbrio competitivo o termo correto de novo o manco aqui cometendo erros absurdos de português então o equilíbrio competitivo é eficiente pois maximiza o excedente total da sociedade como a gente viu em consumer e producer welfare welfare economics economia do bem estar no próximo capítulo monopólio abordaremos as decisões de preços e produção a perda de peso morto e a regulamentação resumo para uma empresa em concorrência perfeita o preço é igual a receita marginal que é igual a receita média se o preço for maior que o custo variável médio ou curto prazo a empresa maximizará o lucro produzindo a quantidade que deriva a função lucro a zero igual a receita marginal igual a custo marginal se o preço for maior que o custo variável médio ela vai produzir uma quantidade zero tá certo? ela não fechará mas ela vai ela vai anular a produção ela não vai produzir nada se o preço for maior que o custo total médio a empresa sairá no longo prazo também expliquei porque lá atrás no curto prazo a empresa a entrada não é possível porque tem o custo fixo a certa saída também não é possível porque as empresas desativam elas param de produzir mas elas não saem do mercado e o aumento na demanda eleva os lucros das empresas tá certo? porque vai aumentar a receita marginal com a entrada e saída livre os lucros vão ficar zero no equilíbrio de longo prazo e o preço vai ser igual ao custo total médio mínimo tá certo? então a curva da demanda vai ser a partir do custo total médio mínimo beleza? é isso guys espero que vocês tenham gostado tem alguns links aqui ó o link do curso do MIT que eu fiz e que eu tô fazendo a versão agora de 2018 eu ia falar 2020 né? 2018 mas foi o padre em 2020 esse daqui é o JP é a série do Jonathan Gruber que fala daquela curvinha daquele carinha subindo a montanha processo de mercado versus concorrência perfeita isso daqui eu acho que é o meu artigo é o meu artigo super recente porque que a concorrência é perfeita e lógica que é um artigo do Mises Brasil muito legal e que fala um pouco de processo de mercado curso de cálculo completo em português eu acho que eu coloquei do Equaciona mas o Super Exatas também é muito legal então tanto faz qual que vocês vão olhar eu acho legal você comparar a aula dos dois professores porque você vai ter um entendimento melhor com duas explicações diferentes playlist do curso de microeconomia e aqui é o curso que eu falei do MIT o curso de microeconomia em inglês totalmente em inglês não tem legenda então eu tô trazendo esse curso pra quem fala só português mas se você fala inglês cara janta esse daqui porque vai te dar muito conhecimento de microeconomia meu canal e o contato aqui pra monitoria que link que eu coloquei aqui ah coloquei um link pra vocês me mandarem um e-mail beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo um pouco maçante um pouco matemático mas se vocês tiverem qualquer dúvida deixem nos comentários me mandem e-mail façam caralho façam é foda façam caralho 4 e eu vou mandar esses links aqui também na descrição do vídeo eu sempre acabo colocando na descrição e o link pra baixar a apresentação também vai estar na descrição do vídeo vamos ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo e fui